Olha você aí que é pandinha agora aí ó, o repronto aí da fazenda aí da gente aí ó, eles né, eles agora estão em confinamento aí ó vai terminar pulando esse excesso aqui aí, o bicho é pulador, ele tá na engorda agora, o bicho é grande daí dá uma cabeçada, não mata um Invoi, Invoi Invoi, Invoi Invoi